E olha essa história, dois jovens atletas daqui de Manaus estavam de malas prontas para jogar futebol no Rio de Janeiro, mas caíram em um golpe e tiveram que adiar a viagem. Renan, tem 15 anos, você tem um sonho. Qual é este sonho? Sonho de ser jogador de futebol. Mikael tem o mesmo desejo, não vê a hora de despontar em um grande clube brasileiro. O sonho é disputar em um grande time, dar muitos títulos para o time que eu disputar. Os garotos treinam nesta escolinha do Vasco da Gama e foram selecionados pelo professor Esquerdinha para jogar no Mesquita, time da Série B do Carioca. A oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e fazer parte de um time era o que eles sonhavam, pois sabiam que lá seria mais fácil ir para uma equipe maior e aparecer para o futebol. Só o que eles não contavam é que toda esta história se transformaria num pesadelo. A tia de Mikael comprou as passagens dele e de Renan pela internet, em um site. Foram pagos R$ 700,00 pelos dois bilhetes. Nas conversas entre o golpista e vítima, ele pedia que o depósito fosse feito em duas contas, R$ 500,00 em uma e R$ 200,00 em outra. Bem, agora nós vamos tentar entrar em contato com o Gonçalo, que é a pessoa, segundo os dois garotos, que enganou eles. A gente tem um número aqui, vamos tentar completar a ligação. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. Esta mensagem que eles têm ouvido desde que fizeram o depósito das passagens aéreas. O cara desse responsável que não tem nada a ver com a vida dos outros. É só acabar com a vida de quem tem um sonho. Os garotos deveriam ter viajado na última terça-feira, o que não aconteceu. As famílias dos atletas decidiram comprar as passagens outra vez. Eles vão ficar esse período aí até dezembro e depois o rapaz vai passar como é que foi a passagem deles lá. Caso ele seja aprovado ou tenha ido bem no campeonato, eles já vão ficar o ano todinho lá. E os garotos estão de novo na expectativa de realizar o sonho. É, estou ansioso para chegar lá e, se Deus quiser, vou chegar lá e mostrar meu futebol e vou ser bem visto lá. Que nós possamos ter a vida lá fora, posso fazer uma boa avaliação lá. Se Deus quiser, eu posso permanecer no clube lá. O movimento na Praia da Ponta Negra foi fraco nesse feriado. As crianças eram as mais animadas, mas os cuidados com elas na praia precisaram ser redobrados. A Dioneia chegou ainda de manhã. Ela trouxe as crianças para curtir a praia. Um pouco de lazer com a família, né? Que a gente estava precisando. Aí aproveitar. Hoje que o dia 5, né? Estava de folga e vou aproveitar aqui um pouquinho. Apesar do pouco movimento, quem aproveitou mesmo foram os pequenos. Lara Beatriz e a irmã até tentaram construir um castelo de areia. Porque está muito quente, aí a gente tem que se refrescar. É, mas essa tranquilidade não deixou os pais relaxados. Segundo os salva-vidas da Ponta Negra, o desaparecimento de crianças é a ocorrência mais registrada no local. Na semana passada, o menino desapareceu à tarde e só foi encontrado no início da noite, depois de uma força-tarefa entre bombeiros e banhistas. Às vezes a gente passa até do nosso horário, do nosso trabalho, justamente ajudando esses pais a encontrar essas crianças. A Marlúcia sabe que é preciso ter atenção. O filho dela de um ano só entra na água se ela estiver junto. É como é que tu controla? Entra na água só se for contigo? É, só se for comigo. Depois de todos esses cuidados, o jeito foi se refrescar do calor. Você vai ver agora imagens do tradicional desfile escolar de 5 de setembro, gravadas agora há pouco lá no Sambódromo. Além das escolas, você vê aí colégio militar, dezenas de outras escolas. A APAI, esse ano, também está desfilando. No total, são 10 mil estudantes que estão participando dessa homenagem ao 5 de setembro, que marca a elevação do Amazonas à categoria de província. 20 mil pessoas também estão lá assistindo, aí parentes, muita gente que gosta realmente de acompanhar esse momento importante para o nosso estado, importante para a vida desses estudantes, né? O Jornal em Tempo desse feriado da elevação fica por aqui. A gente volta amanhã, 18h25. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho